Então, a qualidade da minha atividade, a natureza da minha atividade, é definitivamente determinada pelo tipo de corpo, de mente, de energia que carregamos, não é mesmo? Agora mesmo, quando eu estava entrando no avião, em Atlanta, havia uma senhora aguardando ao meu lado, e ela estava usando tantas coisas, joias e grandes braceletes e tudo mais. Então ela retirou algumas das menores, preciso tirar essa também? O segurança foi dizendo sim, 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 tudo. Então eu disse a ela, veja, eles mataram o Bin Laden e ainda assim não funcionou. Ele mudou completamente as nossas vidas, pelo menos a maneira como viajávamos. Você tem que tirar o sapato, você tem que fazer isso, você tem que passar pela máquina onde eles tiram as suas calças. Sim. Ou você é revistado, ou você vai e fica numa máquina sem calças. Uma dessas coisas você tem que fazer. Portanto, ele é um homem muito bem-sucedido. Podem ter matado ele, mas ele é um homem muito bem-sucedido porque ele tem influenciado nossas vidas mais do que nós jamais influenciamos a vida dele, não é mesmo? Sim ou não? Ele não influenciou nossas vidas mais do que quase qualquer outra pessoa? Ele influenciou as nossas vidas até um ponto em que a maneira como existimos mudou, não é? Agora, aeroporto significa que você tem que pensar, ah, você não consegue ir feliz para as suas férias, você tem que tirar tudo antes de entrar no avião. Portanto, a nossa ideia de sucesso, ou a qualidade do sucesso, vem essencialmente do que está acontecendo em nossa mente, em nosso corpo, em nossa energia, não é mesmo? Sim. Definitivamente sim, não é? Então, tornar seu corpo muito agradável, tornar sua mente muito agradável, tornar as nossas energias muito agradáveis, isso precisa acontecer antes que uma pessoa embarque no sucesso. Se ela for desagradável em seu corpo, desagradável em sua mente, desagradável em sua energia, quando ela buscar por sucesso, espalhará infelicidade por todo lugar. Sua ideia de sucesso será tal, porque você só pode fazer o que você é. Você não pode fazer nada além do que você é, não é mesmo? Sim ou não? Você pode fazer outra coisa além do que você é? Você só pode fazer o que você é? Se você estiver se sentindo muito bem agora, você pensará em fazer coisas agradáveis para todos à sua volta? Se você está se sentindo mal agora, você naturalmente fará coisas desagradáveis com as pessoas, não é? Se eu te encontrar quando você estiver muito feliz, tenho certeza que você será uma pessoa maravilhosa. Se eu te encontrar quando você estiver infeliz, frustrado, com raiva, você é capaz de se tornar detestável, não é? Isso não é verdadeiro para cada ser humano? Sim ou não? Portanto, o problema com Osama Bin Laden não é sobre ele ser bom ou mal. Ele está em um certo estado de desagradabilidade, por qualquer razão ele está com raiva. A raiva é desagradável, não é? Quando um homem está com raiva, é isso que acontece. Quanto mais poderoso ele é, quanto mais bem-sucedido ele é, mais de sabores ele é capaz de espalhar, não é? Sim ou não? Então, definitivamente, como você se mantém, antes de você embarcar mundo afora, antes de você tocar qualquer outro ser humano, tornar este aqui totalmente agradável é uma responsabilidade fundamental, não é? Antes de você tocar outra vida, você deve tornar esta vida um processo muito agradável. Assim, tudo o que você toca, você toca de uma maneira agradável. Se por alguma razão você tornar isso desagradável, qualquer que seja a sua razão, você naturalmente vai espalhar desagradabilidade pelo mundo.